E aí galera, vou entrar no box aí agora, fiz uma volta rápida Presta atenção na saída dos boxes aí Na volta anterior todo mundo entrou no box e eu dei uma volta rápida né, sem carro nenhum na minha frente E aí eu tô gravando, quando tem ao vivo né, tem o barulho da galera trocando pneu e tal, os parafusos, chave, mas gravando assim não tem som não Última volta agora Levei o botão ainda E aí 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 Abertura Tentei por fora, mas não deu não.